E assim a gente finaliza na praia de Suape, partindo na praia de Gaibu, né? Gaibu até Suape. Gente, é fantástico. É uma experiência extraordinária. Vale a pena você sair de 5 horas da manhã de casa, chegar aqui cedinho, conhecer outros lugares, principalmente com a companhia de Jones, que tem uma vasta experiência nisso. Então, se você nunca fez, chama ele e faz também, porque vale a pena. É muito bom. E aí, Jones? Mudou ou não mudou? Mas a igreja, como família, a gente só pode ficar numa hora certa. Gente, agora chegamos à praia do Paraíso, né? Praia do Paraíso, a menor praia de Pernambuco, na área de banho. Olha a chegada do ovo, que representa todo o grupamento, né? É uma opção a menos três cutis pra perder esse pecado. Ah, filhão, quem foi que trouxe o ovo? Misericórdia! Meu Deus! Ah, foi você que trouxe? Então, parabéns. Representando todo o grupamento aí, né? Intacto. Aleluia, 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 Aleluia! O que é isso? O que é isso? O que é isso?